Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, volta a renda aí, e hoje eu quero falar com vocês sobre Santandero Limited de metal. Eu vou mostrar o inbox para vocês aqui, eu abrindo na chegada do cartão, depois você volta comigo aqui para a gente continuar com o release aqui referente ao cartão metal do Santandero Limited. É de metal. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí gente, fazer um inbox com vocês aqui, acabou de chegar, eu acho que é o Santandero de metal, não tenho certeza, como está lacrado, eu vou mostrar para vocês, vou abrir com vocês, tá, vamos abrir, eu acho que a gerente pediu isso hoje é quinta, ela pediu no dia 6, hoje é dia 8, então, ou seja, dois dias chegou o cartão, eu acho que é do Santandero, deixa eu ver, é ele mesmo. Dois dias, pessoal, olha só, dois dias chegou o cartão, ela pediu no dia 6, no dia 8 já chegou, então eu vou abrir com vocês, é o metal, certeza, né, a não ser que seja o Visa Infinity, né, aí não era metal. Vamos pegar aqui para a gente abrir, vou abrir com vocês, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, esse, eu acredito que seja o metal, se não for vai ser o Visa Infinity, mas aí eu falo para vocês, deixa eu ver aqui, eu quero ser o primeiro, é o metal, realmente, é o metal, é, eu não esperava ter esse cartão de metal não, deixa eu ver para vocês aqui, ó, a gente se conta, aí ó, cartão de metal de Santander, legal, né, é o metal realmente, agora eu vou pôr a gramatura, deixa eu fazer um tara aqui, deixa eu ligar e fazer a tara, para vocês poderem ver, tá, só que eu vou só mirar aqui na, na, porque como o cartão tem a agência e conta, eu vou só mostrar para vocês, para vocês verem o peso dele, aí, 13 gramas, tem o cartão, tá, ele veio, pessoal, nesse material aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó, o Limited, tá, ele veio aqui, e aqui dentro ele fala que eu posso pedir sete adicionais grátis, mas ele não vende metal, esfera 2.6 e 3 pontos, internacional, sala VIP, ilimitado, gratuito, oito acessos para convidados, aproveite o conforto da sala VIP do Lounge Key, é, do Mastercard, então aqui ele tem limitado acesso ao Lounge Key, com oito convidados, é, por ano, e você pode solicitar também cartões adicionais, são sete adicionais gratuitos, tá, então dá uma olhadinha aqui para que vocês vejam o que é escrito aqui nesse material. Pois bem, eu pedi a versão metal do Black e do Infint, porém o Infint não chegou para mim, tá, segundo o banco, o Infint não emite metal, então eu estou acreditando que o banco esteja falando a verdade, no entanto, eu quero mostrar para vocês, como vocês viram, ele pesa 13 gramas, né, então o Limited, ele é bem parecido com a versão normal do cartão, né, você pode ver que o Infint e o Limited, metal Black, são bem parecidos, no entanto, ele tem um pouco chapiscadinho, né, por ser o metal, né, e o brilho do metal aqui pela lateral do cartão. Atrás do cartão é bem clean também, ó, tem só os telefones, e aqui o código do cartão, segurança e a validade, e na frente o seu nome, o Limited, Mastercard Black, eu achei bonito o cartão, é de metal, ó, e o plástico, ó, viu a diferença? Então você sente aí a diferença? O plástico, também eu não vejo ele muito poluído, não, ó, atrás do cartão, você observa que não tem nada, a frente do cartão, seu, exatamente igual, não muda nada, tá, e o diferencial é que ele é metal, só o luxo de ser realmente um cartão de metal diferenciado do plástico, tá, e aí você tem essa dupla oferta, aqui no meu caso, o Black e o Infinite feito de metal do Santander no limite pra ficar agora na carteira, tá bonito, né. Bem, veio nesse material aqui, o pessoal tá muito chateado, assim, pela forma que o banco mandou, mas o que chama atenção foi que no dia 6 de dezembro o gerente pediu o cartão, no dia 8, que é hoje que eu estou gravando, chegou o cartão de metal, tá, e o que tem de benefício no cartão? Exatamente igual o cartão plástico normal, por exemplo, por ser o Black, o Limited de metal, ele tem o quê? É, ilimitado acesso ao Lounge Key, tá, para o titular, 7 cartões adicionais inteiramente grátis, e 8 convidados por visita por ano, tá, então você tem aí as 7 cartões adicionais grátis, os 7 cartões têm acesso ilimitado ao Lounge Key, e cada cartão pode levar 8 convidados por ano, no caso, com o seu cartão Black, o Limited. Já para o Visa Infinity, o Limited, ele tanto no plástico ou se a versão metal existir, ele é ilimitado para o titular, os adicionais, 7, e 8 convidados por visita no Lounge Key, e também no Dragon Pass, então Visa Airport Companion, então ele tem os dois benefícios, Visa Airport Companion, e Dragon Pass ao cartão, o Limited, Visa Infinity, tá, então os dois aí, tem esse diferencial, ter os dois cartões é o melhor de tudo, que aí você tem os benefícios do Mastercard Black e os benefícios do Visa Infinity, tá, lógico, teria dupla benefícios do Lounge Key, tanto no Black quanto no Infinity, e teria o Dragon Pass pelo Visa Infinity, tá, o que mais que tem aqui? Pontulação 2.6 pontos, a cada 1 dólar gasto nacional, e 3 pontos para compras internacionais, tá, essa é a VIP que eu expliquei para vocês, seguro do cartão protegido de graça, tem um seguro do cartão, e pagamento por aproximação também, as informações do cartão Racing Card, conforme eu estou mostrando na tela do vídeo. e até o próximo vídeo. Agora, não sei se vocês percebem, esse material aqui, muitos nem dão atenção para isso, porque chega aqui assim, chega aqui assim o Limited já guarda, quando você pega o cartão, esse envelope, e você joga ele na luz, você vê um brilho da versão Limited, ele dá um brilho diferenciado, vou tentar mostrar aqui na luz, para vocês poderem ver como que acontece, então, ó, eu vou mostrar para vocês, a versão Limited, ela brilha, e aí vocês vão poder ver como que brilha, essa marca, o Limited, também para com essa marca, o Limited, tá, para que você veja aí, certo, então, ele vem nesse encarte, dessa forma aqui, logicamente, que não é o melhor material, para receber um cartão como esse, de alta renda, mas, é, o Santander, acredito eu, que esteja fazendo, uma tiragem aleatória, né, para esse cartão aí, para alguns clientes, e como que eu consegui esse cartão, foi muito simples, tá, primeiro, o nosso primeiro membro do canal, o Marcelo Shen, membro black do nosso canal, pediu para a sua gerente, que foi correr atrás, da informação, de como conseguir, o cartão, Santander, o Limited, de metal, e aí, ela passou, passaram-se, algumas semanas, ela entrou em contato com o Shen, que havia conseguido o cartão, o Shen divulgou para a gente, e rapidamente, eu entrei em contato com o Shen também, o Shen me passou o caminho da gerente, eu passei para a minha gerente, a minha gerente entrou em contato com a gente do Shen, explicou como que funciona, pronto, nesse prazo aí, demorou 30 dias, tá, aconteceu, a gerente pediu, só que, no momento que ela conseguiu a transação do cartão, demorou dois dias, ela pediu no dia 6 de dezembro, o cancelamento do meu cartão, no dia 8 de dezembro, o cartão já estava aqui comigo, ou seja, do dia 6 ao dia 8, que foi quando aconteceu o processo, demorou dois dias, o cartão chegou aqui na minha casa, se você levar em consideração, que dia 6 foi feito o pedido, dia 7 foi emitido o cartão, e dia 8 eu recebi, só foram esses três dias, de operação, para ter o cartão em casa, foi muito rápido, foi a operação mais rápida, que eu já vi, de um cartão de crédito, muito rápido mesmo, e achei interessante, agora, lembra, o que muda o cartão de metal, do black normal, não muda nada, o cartão black do Santander, o limited, para a versão metal, a única coisa que muda de verdade, é o metal, e o plástico, caso contrário, não tem diferença alguma, se você levar em consideração, que esse cartão, o limited, de Mastercard black, é o mesmo que esse daqui, não muda nada, eu queria que fosse, essa versão bonita aqui, eu queria que fosse, essa versão, no metal, eu queria que fosse, essa versão, mas você observa, que o tamanho do cartão, é o mesmo, não muda nada, então, literalmente, o cartão, Santander limited, o de metal, e o de plástico, é a mesma coisa, os benefícios, são os mesmos, o que vai mudar realmente, é o plástico, para o metal, tá, a diferença realmente, é só, o plástico, e o metal, porque, é, o banco fez assim, essa mudança aí, né, para alguns clientes, então, foi assim que aconteceu, o gerente, eu trouxe contato com a área de cartões, a área de cartões, aprovou, e assim, eles emitiram para mim, o metal, Mastercard black, eu cobrei do gerente, o Visa infinite, mas a resposta foi, que eles não emitem o Visa infinite, então, eu estou, aí na, de mãos atadas, se o gerente não consegue, com a área de crédito, a área de crédito, fala que não tem, o metal do Visa, então, fica assim, sem saber, mas o Mastercard, nós temos, então, já, está de bom tamanho, já ter esses dois cartões aqui, tanto o Visa infinite, quanto, o Mastercard black, tá certo? Então, então, eu tenho para vocês, o nosso kit, é, o inbox, do nosso metal, Santander, o limited, Mastercard black, para vocês, aqui no canal, cartões de crédito, alta renda, e o pessoal pergunta, a anuidade muda, a anuidade é a mesma, as regras, para ter o cartão, é a mesma, a anuidade é a mesma, tá? Então, se você tem a dupla oferta, que nem eu, tenho o black infinity, você paga só uma anuidade, e ela isenta, com gastos de 20 mil por mês, né? Conforme as regras atuais, do cartão, o limite, renda mínima, 30 mil, para ter o cartão, o limite também, certo? Pessoal, eu espero que vocês, tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços, então. Nami Filho, um grande abraço, Vinícius Wanderlei, um grande abraço, Eduardo Antunes, um grande abraço, Alexandre Macedo, um grande abraço, para você também. Pessoal, eu espero que vocês, tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto